E de olho na igualdade salarial entre homens e mulheres, empresas com mais de 100 funcionários têm até o dia 8 de março para enviar o relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios. A gente vai fazer um relatório no Ministério do Trabalho para enviar para as empresas com informações que já vêm delas pelo E-Social que tratam da ocupação dos seus empregados, que tratam dos salários. A gente não vai contar o salário de ninguém. A gente vai falar da diferença entre homens e mulheres que estão em postos de trabalho iguais ou semelhantes. O dado vai ajudar a gente a mostrar essa realidade para todas as empresas. Não vai ser mais uma média nacional, uma média do que está acontecendo no nosso Estado, mas vai ser o olhar para dentro das empresas, para dentro de cada filial dessas empresas, com 100 empregados e mais. E com isso ser possível a gente encontrar o que é uma diferença que é legítima, que é explicada, daquela que pode ser corrigida, porque ela envolveu algum deslize, alguma situação que não faz jus e que não equiparou homens e mulheres em ocupações iguais. É isso, uma série de ações para continuarmos na luta por nossos direitos enquanto mulheres.